Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Garagem Notícias. Eu sou o Marley, gente, é o seguinte, hoje vamos falar dela e a Marra. E a Marra, ela é uma moto, uma gigante, uma marca gigante aqui no Brasil, que está há mais de 50 anos aqui, e ela agrada uma parte e desagrada a outra, isso é normal, faz parte do jogo, nem todo mundo consegue agradar a todo mundo. Mas nada muda o fato que o que vamos discutir no vídeo hoje, a moto que iremos discutir no vídeo hoje foi, sem sombra de dúvidas, a melhor jogada da Marra no ano de 2023 e ainda está sendo em 2024, que é a R15, meus amigos. Vamos falar dela hoje, dos emplacamentos que a R15 está detonando e já passou a líder de mercado até então no segmento. Todo mundo já sabia que essa moto, quando chegasse, iria ser um sucesso aqui de emplacamentos, porque é uma moto com muita tecnologia, muita potência e vale lembrar também que é um segmento aqui no Brasil que somos carentes, por assim dizer, né? Não tem dinâmica, não tem motos nessa qualidade de construção, de tecnologia, não temos aqui no Brasil. E a Yamaha, pelo menos dessa vez, né, tirando a FZ15, que também foi um avanço muito grande aqui no Brasil, mas 12 cavalos deixou um pouco a desejar na época, mas agora com a R15, meus amigos, a história muda, tá bom? Então, eu vou trazer aqui pra vocês a notícia do Motul e me mandaram isso aqui, o link da matéria dele. Então, eu vou trazer aqui pra vocês. Lembrando que se você for cobrar sua moto, faça o seguro pelo Correter Santana, que na descrição está o link direto do WhatsApp dele, chama ele lá e fala que veio pelo Garage Notícia. Se você precisar de uma moto zero, se você não quiser pagar o valor tão caro assim numa moto zero, Max Motos, ele vai te ajudar na sua melhor escolha de moto usada, beleza? Bora lá, Padão, vem comigo. Então, o que ele quis dizer com isso, né? É um insight normal pra ativar aquela curiosidade em você, né? Em março, o modelo teve recorde de emplacamento de 785 unidades. São 1.711 exemplares registrados só em 2024. Aí, muitos vão falar, pô, mas perto de CG isso não é nada, né? Gente, é uma moto que acabou de chegar. É uma moto que teve todos os seus problemas ali no escoamento, né? Pra entregar esses produtos. Então, é um segmento aí que, pra muitos, eles não viam muito sentido de ter essa moto aqui no Brasil. Mas agora, né? Pelos números aí que está mostrando, né? Numa crescente muito grande, está mostrando que o mercado brasileiro estava realmente muito carente desse estilo de moto. E a R15 tem um motor que dispensa apresentações. São mais de 18 cavalos. Tem refrigeração líquida. Seis machos, embreagem deslizante, é um pequeno monstro. E ela é refrigeração líquida. Então, é uma moto, assim, que já chegou fazendo muito barulho. Teve muito conteúdo na internet que foi criada em cima dessa moto. Então, qualidade é o que não falta na R15, né? E aqui, a gente já consegue ver que, depois de alguns meses, finalmente, com as entregas aos consumidores, o modelo já se tornou líder da categoria. Somente durante o mês de março, o total foi de 785 unidades que foram emplacadas no país até então. Então, a R15 já ia ser um sucesso muito grande. E isso mostra também aonde que está a intenção de compra do consumidor. A Yamaha trouxe uma moto aqui que a Honda já tentou, né? Com a CBR250, se não me engano, né? Um tempo atrás. E parece que não teve tanta aceitação, assim, igual a da Atena R15, por exemplo. Na verdade, as motos da Yamaha na família MT, a família R, né? São motos muito desejadas aqui no Brasil. E esse estrago poderia ter sido muito maior se fosse a própria MT15, MT15 tivesse chegado aqui no Brasil. Se fosse a própria MT15 aqui, esses números aqui, ia ser muito mais. Mas vale lembrar também, né? Que essas motos, pelo que tudo indica, né? Pelas marcas dos pneus, que estão... Eu não sei agora, né? Me corrija aqui se você está pegando uma R15 aí e já está vindo com pneus nacionais. Mas pelo que tudo indica ainda, os pneus que estão vindo na R15 agora são pneus indianos. Isso quer dizer... Isso aqui é uma dedução minha agora. Isso pode indicar que as motos ainda estão vindo totalmente importadas, né? É o que deixaram aqui. Comenta aí nos comentários o que você acha, beleza? No acumulado, somado em janeiro e fevereiro, março, R15, 2024, tem 1.711 exemplares. Ela ficou na frente da R3, que jogou a R3 para a segunda colocação. Que a R3 teve 358 unidades emplacadas em 2024, enquanto a Ninja 400 está na terceira posição com 223 unidades emplacadas. A R15, ela ia ter uma aceitação melhor. Uma que é uma moto muito mais tecnológica, muito mais, né? Como é que eu posso dizer assim? Muito mais compacta, né? Pelo que ela entrega. É uma moto bem enxuta mesmo, assim. Com muita versatilidade, né? Versatilidade, assim, porque carenada é um pouco complicado eu falar em versatilidade. Mas, comparado aos demais, né? Que nem a R3, custa mais de 30 mil reais. A Ninja 400 também. Então, a R15 está na liderança. Não me surpreende tanto, porque o ticket dela é bem menor, né? Vale lembrar também que é uma moto bem menos potente que as outras rivais, por assim dizer. Mas, se tivesse uma outra concorrente na mesma categoria de cilindrada, aí a gente ia ver uns números mais coerentes, né? Mas, não tem muito, assim, ela ficou em primeiro ali, né? Deixando a R3 para trás, porque o ticket é menor, né? Mas, se a gente colocasse ali para a equivalência de cilindrada, que nem Street, Naked, essas coisas. A gente poderia ver uns números mais coerentes, né? Mas, como a R15, ela é uma moto de entrada para a categoria esportiva e é de 150 cilindrados ali. Faz sentido ela estar despontando desse jeito, tá? Então, aqui a gente pode vir aqui em janeiro em placor 386. Fevereiro 540. E março 785. Está vindo uma crescente muito boa, né? E, aqui ele fala mais do que a R15 oferece e já estão ligados do que ela oferece. Porém, ela chegou num preço muito bacana de R$18.990, né? Na pré-venda. Agora, ela já está por R$20.590. Logicamente que esse preço aqui é o preço, né? De PPS, meus amigos. Na loja mesmo, assim, é muito maior do que isso, tá? Ultrapassa isso, na verdade, né? Muito maior do que isso. Então, assim, foi uma jogada muito feliz da Yamaha com a R15 aqui no Brasil. E está sendo um sucesso absoluto até o momento. Agora, comenta aí, vocês acham que a R15 foi a melhor estratégia que a Yamaha poderia trazer para o supermercado brasileiro? Está certo que a R15, ela veio para cá por causa de um campeonato aí, né? Da garotada aí que vai iniciar nas competições. Então, a R15 ia trazer uma moto para a competição, ia trazer para vender e ia ficar meio esquisito, né? Então, eles já trouxeram a R15. Mas, no futuro, se viesse a MT15, o que vocês acham? Comenta aí. Eu sei que é um sonho distante, eu sei, não estou afirmando que ela está vindo. Mas, você acha que a R15, que esses números aí, que são muito bons, né? Que são os números bem expressivos. Você acha que, se fosse a MT15, o número seria melhor? Seria maior? Ou então, por que a Yamaha é tão inerte aqui no Brasil? Comenta aqui embaixo o vídeo. Não acabou agora. Eu apenas dei um insight aqui. Vamos terminar aqui nos comentários e deixe a opinião de vocês. O que vocês acham disso tudo, né? Na minha opinião, foi uma decisão certeira da Yamaha aqui para o Brasil. Porque está fazendo com que a empresa avance cada vez mais. Beleza? Bom, é isso. Muito obrigado a todo mundo que ficou aqui até agora. Se inscreva no canal e eu vejo vocês amanhã. Lembrando que vídeos aqui no canal são todos os dias. Na hora do almoço e na hora da janta, é nóis. Tamo junto e vejo vocês, tá? No próximo vídeo. Beleza? Fui.